Fala galerinha do YouTube, mais um vídeo aqui, dessa vez eu de Chivana e o Lucas de Jax Bem, o time adversário está todo free week, né, pelo que eu estou vendo E eles tem um jungle, cara, olha que maneiro, eles tem um jungle É, isso não é legal Não, quer dizer, pras outras lines não é legal, pra gente é, porque a gente vai estuprar esse top É, vamos ter que forçar a torre muito Vamos forçar bem esse top então Tu tá garantido de Jax, né Uhum Já é, começou Vou fazer tanque então, não tô nem aí pra defesa Tanto, só tem dois dano mágico lá, um mid e um suporte, então eu vou fazer defesa física primeiro e dane-se Eu posso fazer até suporte, cara, escudo relicário pra você Uau, faz tempo Eu não sei se começa com o escudo dorão Começa Ah, dane-se Vamos lá no nosso blue, cara, ele pode tentar roubar Vai querer fazer o blue? Hum Seria uma boa, né É, porque você que tem mana Pelo menos se ele vier roubar Pode ser, pode ser Eu não sei qual skill que eu pego primeiro Acho que eu vou de hálito flamejante Você tem a passiva que aumenta a velocidade de ataque Aí cada ataque básico no alvo com efeito perde 2% da vida máxima Então acho que isso vai ajudar bastante Esqueci trinket Meu Deus, toda vida é isso É porque, cara, eu não tô de suporte aí De suporte que eu lembro da porcaria da trinket Tô indo Olha a Morgana e o Varus, maluco É, eles tão em dupla Isso é bom É, o Jungle Days é um Shinzau Olha o Draven ali, ó Aprendi, mano É, o Shinzau também Eu vou pegar o stun pra stunar primeiro esses bichos É Bate Isso Vai, vai, bate Você irá provar minha fuga Bate, fera Bate Vai, vai Só sai, só sai Só sai, olha a tua vida, cara Não, não ia morrer não Agora eu vou mais e vou voltar pra além Aproveitar o dinheirinho dos outros eu posso comprar mais um potinho É uma boa O problema é que agora o Jax tá nível 2 já Que boa Lux contra Lux De novo De novo É, vai ficar me pressionando debaixo da torre Tô indo Tô quase level 2 também Tô até aqui Level 2 O ideal é você farmar, que você é mais forte Quero que esse Shinzau vem aqui O poder de Demacia prevalecerá Ele tava no bot e foi blue primeiro Deixa que eu ponha trinket E a gente tá no melhor lugar aqui Ele vai... Ele... Só tem um lado pra dar gank Errei O bagulho é que ele vai ficar nível mais alto que a gente Ele tá tampando no Minion Ele não tá tampando não Ele não tá tampando não Ah, a vida dele não tá descendo Tá parecendo coisa musical os Minion atirando Tá parecendo coisa musical os Minion atirando Olha lá, já tá nível 4 Olha lá, já tá nível 4 Olha lá, já tá nível 4, cara Olha lá, a trinquete acabou aqui Seu buff vai acabar também Tô indo Mas ninguém nos lê Deixa eu ficar aqui no meio, que aí pega todo mundo Dizinho A gente soma Me de Mia O bot está geral por qualquer coisa Ah... Ah, vai morrer Morreu Ou não Vai morrer Morreu Pô... Está geral nível 4 aí Por que que eu fiquei lá? Ele só veio porque você tava lá Não tinha vindo não O problema é que você não vai conseguir Trocar com ele assim Mas consigo, eu consigo Depois eu posso, se quiser, fazer de ângulo Colocou a porca Ah, trinket aqui A gente vai ter que forçar essa torre Ah, ele pulou no Minion Pulou errado Se quiser tu pode descer e dar um de ganho Eu fico com ele aqui Você tá em nível mais baixo Ah, por que a gente tem dois na linha É, deixa eu pegar Deixa tu pegar o ult que eu faço isso Cistinhos altos aí Ah, será? Eu não sei Ele não apareceu uma vez Não, apareceu sim É, só no início do jogo É engraçado A quantidade de GFK que tem De nível baixo Deve ser aquele povo que acha Tipo, ah, repórter Não dá banho Mas dá sim Ah, ele vai me ir lá Ele morreu Eu posso ir lá Tô correndo já É A Morgana Caraca Tá Toma cuidado aí Tô voltando Ó, o Xin Zhao veio pra Jungle Ó, o Xin Zhao aqui, ó Vai conseguir? Eu acho que sim Eu tenho que curar Não, eu não vou não Vou descer Vou descer Vou procurar Mata Mata E pegou o Red Ó, ó, ó O Jax desceu Deve tá descendo aqui Eu vou botar Trink ali Vou botar aqui não Tá, eu acho que eu vou base, cara Tem que fazer O bom é que a Lux agora Além de O problema é que ela tá sem mana Tá, deixa eu pegar aqui Uma armadura aí Fazer Faça o que primeiro? Armadura de Spin? Ou Randuin? Hmm... Randuin Aproveita e faça uma boa Tá logo Voltando Porra Eu posso esperar mais alguns segundos Comprar um pote Pelo menos Aquele pote ali me salvou Se eu não tivesse usado o pote ali Eu gastei o Gust E o... Curar também Ganca o bot lá Tá Jax mil Apareceu, apareceu É, agora ele tá com item Eu não Fiquei na base Porra, se ele falou pra eu gankar o bot Eu tô indo o bot Pode ir Não Se ele foi na base Ele tá com item Só não morre Deixa eu só fazer esse Olha aqui Olha aqui Vai bater Provavelmente O Xal deve tá por aqui Ah, a Lux Saiu Boa Eita Aqui Não creio Que não pegou Matei Você Tem que ir na base Porque ele comprou item Eu não Tá Eu tô saindo aqui Ele tem que ir no mid O problema é que ele vai levar a torre Caraca Não tem que ir no mid A gente Mas eu troco Eu tô com um ult Ah Ah não É Não sei se ele também Tá É O problema é que eu to com pouco dano, e ele ta de double buff agora que eu vi, eu não vou conseguir trocar não. Preciso voltar. Olha o dano da nossa Lux! Muito alto? O absurdo! Ah, eu vou te pegar. Agora eu tenho que voltar. Eu não sou Django pra ficar fazendo esses paranoyas não. Ando aí. Mais um potinho. Você quer ajuda aí ou tá de boa? Tá de boa. Você consegue levar então? Sim. Você tá com mais item que ele. Eita! Virador do TP aqui, velho. Quem? Tem alguém? Virador do TP aqui. Caraca, maluco! Tu ia matar. Eu ia matar, mas eu ia sair por causa do TP aí. O TP cancelou do nada. Tô louco. Legal. Agora ele já tá com Q2 ou 3 kills? Ah, tá só com 1. Achando que tava com mais. Eu tô fazendo red aqui e vou pra aí. Porque senão vai ficar jogo dando pro Shinzau. Não. Já era. Já era. Já era. Era a Nami. A Nami ia da TP lá e cancelou. Sinto nada. Ah, aqui é o Driven! Mata. Mas aí, Shinzau, Shinzau. E vai. Isso. Blackson mata. E alguém veio pra cá. Ah, Lux! Agora dá treta. É, agora dá treta, cara. Eu tô sem... A minha ult vai acabar. Ah, não. Essa Lux! Já que tá com medo. Ah, fech... Ah, mas essa Lux eu vou pegar. Não, não tem problema, não. Boa, galera. Opa! Capa de fogo solar. Faço ela ou faço randuin? Faço. Se dá pra fechar ela, fecha ela. Tá. Vou fechar a capa de fogo logo. Compre mais dois potinhos. Só esperar mais um pouquinho pra comprar dois. Pomba! Cara, esse top aí não tá legal, não. Opa! Opa! Sai daí! Sai daí! Ele tá com mais item que eu. Pô! Pô! Ah, a Lux vai ajudar lá? Então eu tô indo aí. Opa! Tô voltando mid. Cara, o problema é que esse bot tá horrível. Mas o Draven dele está fraco também. Ó, eu vou segurar o mid. Só seguro o top. Tá contra a Lux. Mas eu tô nível... Mas eu tô nível... Ó, hein! Lux desceu. Ih, tem alguém aqui. Chinzal. Ué! A Lux já é descido. E o Chinzal também. Eu vou morrer. Ele me deu 10. Sai! Não tem como sair. Tô indo no top. Pô! O problema é que eu tô deixando esse top aí de lado. Tô voltando pra ir o mais rápido que eu puder. Usar Ghost. Ah, filmando! Eu não sei... Ah, eu tô com... Outra! 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 Não vai dar pra alcançar. Ele o top, velho. Não vai dar pra alcançar. Tá, ele vai tentar proteger a torre. Eu acho. Não vai não. É a Nami ou é ele? É um dos dois. É ele. Tá, vamos levar essa torre. Vai na torre? Vai... Vai na torre. Rápido. Mata. Agora me ajuda. Tô tentando. Cuidado. 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 É porque eu tô com capa de fogo solar. Mata logo. Mata, 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 mata. Eu tô passando no Minion. Ah, tá. Achei que não foi se matar. Tem muito Minion. Eu fiquei andando pra lá pra cá. Ó, tem o Moard aqui. Tem o Moard aqui. X alta por aqui. Ah, tá. Xinzau ou Alux? Aqui, Xinzau. Morri. Mata, mata, mata. Mata. Que que tu fez, cara? Ah, mano. Tá colega. Tá me escutando? Tá me escutando? Tô. Tô aí. Eu tô te perguntando ao maior tempão. Que que tu fez? Tu me deu, tu me ficou me olhando morrer ali. Eu não vou conseguir mandar. Tu tá batendo nos Minions. Eu caí? Não. Não. Agora tu saiu. Tá tentando reconhecer. Agora tu caiu. Caiu bem na hora que tu apareceu no final. Pô. Morri à toa. Se ele me constri tem mais certa a vida. Bom, tá 10 a 8, mas mesmo assim. Cara, tu tá com o rei destruído. Volta à base. O Jax já tá com o rei destruído. Eu tô indo aí. Eu tô indo aí. Não, não, não. Sai, sai, sai. Se o Jax for aí, já era. Eu não tô aí, não. Vem pra mim. Vem pra mim. Aqui, aqui, aqui. Não vai vir. Ah, tá. Então vamos indo. Eu acho que a gente sola eles. Não sei. Vamo no Jax, que é ele que tá com o rei destruído. Ah, x-a-fem-e. X-a-fem-e. Aí. Aí. Não tem um, não. Vai, 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 vai. Aí, vem, vem. Vai. 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 Vai pegar, não. Vai, vai. 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 Na, na minha tenho. Na minha theira não é umaト. Ó, já que falou. Ah, na minha é um arto. Tá bom. Tá me vendo não. Agora, eu já. Tá ótimo. Ah, Luch sumiu também. Va cei cei, Luci. Não. Nós o gente já tava por aqui. Não, Luch está lá. Saem choisão. Ah, Luch está lá. Eu vou aqui fazer o head deles. Não, tá sem head. Olha aqui. Vou lá pegar o boom. Olha aqui. Olha aqui. Olha o Jack. Ah, tá no top. Ah, eu lutei. Olha o chinzal aí. Aff. Aff, mano. Me prendeu. Ai. Tô indo aí. O Jack deve estar descendo. Aquele aqui. Eles estão tudo aqui. Ah, não acredito. Ah, o Jacks vai matar. O Jacks rápido aqui. O Jacks, cara. Boa, geral matou. Boa, galera. Agora é sair daí. Pô, vários sem mana tá ali. Pra quê que ele tá ali? O bagulho é só fazer a armadura, porque eu já tenho um pouco de resistência mágica. Se bem que se eu fizer um item de resistência mágica, já fica legal. Vou fazer limite da razão. Tô indo, tô indo, tô indo. Sim, tô indo. Ah, ele não tem nada, tá? Ah. Vou fazer a armadura, porque eles estão fracos ainda. Traga-lo que só parece. Tá. Olha o top. Eu vou lá no top. Cara, Morgana tá FK. Ah, tá. Voltou. Não. Deixa que eu vou no top. O que que tu tá fazendo, cara? Algo. Ah, tá. Deixa que eu preciso par aqui, então. Tem um nível mais baixo que eles. Acho que eu vou upar com essa leva. Vou, mas não vão voltar comigo. Isso. Peguei nível 11, agora eu já tenho o T nível 2. Eu não sei se eu faço trinity ou randuin. O que ou randuin? É. Não. O que ou randuin? Quais eram as opções? Trindade. Ah, trindade. Cara, eu acho que... É, faz randuin só pra ter uma defesinha aí. Ó o bot. É, o Draven. Vou lá. Eu acho que eu não vou chegar a tempo. Eu não vou chegar a tempo, não. Vai cair. Não, de boa, acho. Ele tá levando o midi enquanto isso. Bom, se ele não sair, eu acho que não vai sair. Draven é fraco, cara. Vamos deitar assim. Ele não saiu. Pra poderem entrar no modo dragão. Eu quero... Ai, ele vem fraco. Caraca. Ah, fixe. Ah, não, velho. Tá me escutando? Tô. Eu vou morrer. Ah, eu não consigo andar. Eu não consigo andar. Eu não consigo andar. Vocês estão. Vocês estão fazendo aí. Peraí, peraí. Vai, vai, vai. O Draven tá voltando por aí, velho. Tá, eu vou ter que... Vou ter que voltar aqui. O problema é o Draven. Não, o Draven não tá me vendo. Ou ele está. Ah, você, irradiu o nome. Aos Suri. Perro. Ah, não deu tempo de explotar. Há, não deu tempo de explotar. Ah... Tem Minion não pra me sair daqui. Agora sou eu. Perro. Aí tem Minion, tem Minion Não, só tem dois Minions Ah, mano, tá dando Leg Pô, esse... Ah, você vai morrer Eu sei Não tinha como sair Cara, não corre não Se você vai morrer, pelo menos causa dano neles Eu tava causando Ué, você começou a correr no final Sem piedade Ah, não, não, não A torre vai tirar A torre vai tirar Só vou... Eu só preciso limpar a line Aí se top É, o... A capa de fogo solar ajuda pra caramba A Chivana por causa dessa skill que ela corre Ela fica perto do cara Ajuda pra cacete Olha a Morgana ali Olha, tá geral no mídia Tô indo, tô indo Ah, claro, claro Ajuda que me vai Ah, filhando Achei... Tô com a Morgana já Eu que tô tankão nessa bosta Caraca, eu não tô ali Vou chegar já o time Você é maluco Nossa, o Chivana me tirou da pude O babu Ah, vou matar esse Draven, pelo menos Vai, pega aí, pega aí, pega aí Deixa que eu vou pegar A Nome tá vindo por trás, ó A Nome tá vindo por trás, ó Vamos pegar ela, pega ela, pega ela Ah... Não creio Só tem a gente E de lá tem o Jax aqui Boa Ó, o Shinzal tá aqui Vai, vai, vai Por aí Ele vai vir pra cá Ele vai pra debaixo da tua Será que ele vai tentar vir aqui? Tá, eu vou dar tower dive Aqui Já voltou Ele tá achando que vai ter vantagem Vai, vai, pelo outro lado Sai daí, sai daí Eu acho que um Draven tentou ali Causar um dano Não sei o que ocorreu Mas eu acho que não fui dando aquilo lá, não Vá, não Vá, não Não, ele já tão viu Ah, o Draven aqui Ele vem pra cima de tu Ah, não, tem muito Minion Ele não vai vir Não, não, vá Vamos, vá, vamos, vá Deixa um wallard aqui Quem é que vai tancar? Ah, vai, vai, vai Geral Eu tenho Curar, não vou aguentar Não, não Eu tô com Eu tô com ult qualquer coisa Ah, não Me tá aqui Deixa que eu vou nela Deixa que eu vou nela Vai ultá-la? Não sei Já usaram por ar, né? Já Ah, filho Nossa, eles usaram Tudo nada errado Nossa, matou alguém O Varus matou Vai, sai, sai, sai Sai, sai Eu tô sem mana Ah, eu tenho pote Eu tenho pote Tem um bolo aqui Probaro eu vou recuperar a vida rapidão Não, Lucas, sai, velho É só o do Flamengo Ah, mano, que saco Eu posso matar, eu posso matar Cuidado Eu tô com ninguém Aqui, todo mundo aqui Eu tô procurado Eu dois procurei Olha esse Jax Você vai ver que eu tô sem mana Olha, tá todo mundo aqui Nossa, ela me prendeu também Como assim? Tá, eu vou base Eu vou base Não, às vezes nem preciso de base Às vezes tem um blue aqui Eu não vou base Vou base Pô, eu tô com 2,7k de gold Ah, não tem blue aqui Pô, fechei randuin Vou fazer uma resistência mágica Só por causa da Lux, cara Fazer... Sem... Não, o Semitarre é muito caro Faça... Randuin Agora eu vou fazer uma Quint Vou fazer véu de baixo Ah, tá lagando Eu tô vendo você aí parado Ah, é minha vida já, maluco Quem foi da nossa Chim, Rafael? Ah, Lula A Morgana não tá sem barulho Ah, Lula Ah, Lula Dragão tá pra farmar, sério? Eu poderia fazer um Red ali Ah, Morgana, Morgana Tem lá Também Ela vai matar Ou não É, ela vai matar pelo menos a mulher lá Já que da hora vai matar Vai matar já Olha a Lux aqui Vai dar treta Vai dar treta Vai dar treta mesmo Não, 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 não É... Ah, é, o Varus não tá aqui Eu posso pular na forma de dragão, cara E eu tenho Randuin Calma, a hora certa Tá Randuin Foca quem, foca quem Foca quem Não sei Eu também tenho Randuin O Draven tá com um bagulho Tá com gordura Sede saciada Pronto Pronto É, ele tá com um bagulho em volta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eita geral Uh, lutei, velho Vem, Vem, Lux Eu vou estuprar essa Lux Vai, eles estão todas as fluminhas Não tem problema não que eu tô Tancando Draven e já matei a Lux Vai, 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 vai Tô conseguindo correr Ah, não consegui, me tocou pro alto Cadê a Lux Cadê a Lux Cadê a Lux Ah, já que já vou morrer Eu não peguei nada, velho Ah, o que que eu vou fazer agora? Eu não tenho como correr Não, foi a Lux Ela não fez nada, não quer Nada mesmo Só quem foi eu Foi eu Não sei o que fez Ah, porque eu não tava geral Olha ele Vai que eu tô indo Ah Se eu pegar essa Nami Ah, ele ativou o Iomi Ah, ele ativou o Iomi E eu voltei E dessa vez é pra ficar E dessa vez é pra ficar Errou Errou a prisão, otária É Não é causa doido, cara Acerta a prisão, vamos ver Perfeito E eu ainda tô na forma Ainda tenho a forma de dragão, cara Tô chegando O Draven errou Cuidado Ó Matei Vou matar um aqui também Eu ainda fugi Vai ficar Nami Namizinha 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 Não adianta correr por ele Nossa, alô, tô em mim Ah Mais um Surrendia Cara, eu já tô começando desses Surrendia, na moral Valeu, galera do YouTube